Bom, a Highline saiu vitoriosa no leilão para a aquisição de 8 mil torres de telefonia fixada Oi, com valor de 1,7 bilhão de reais. As demais interessadas não apresentaram proposta. A Highline pretende concluir a aquisição das torres até o final do ano, mas depende das aprovações da Anatel e do CAD. Para Oi, o negócio é uma importante entrada de caixa que deve ajudar a manejar as dívidas. No tema financeiro, segundo pesquisa da Febraban, o crédito deve crescer 0,8% na comparação mensal e 16,3% em um ano no mês de julho. A expectativa é de que o crédito destinado às famílias avance 1,4% no mês e 21,5% na base anual também no mês de julho. Já o crédito voltado para empresas deve recuar 0,2%. E pela primeira vez desde fevereiro de 2019, a Cielo vale mais do que a Stone. A inversão veio depois do resultado trimestral das duas companhias. A Cielo tem conseguido conter as perdas de market share melhorando suas margens e reprecificou seus produtos controlando as despesas. E a S&P Global reduziu o rating da Gol, passando de positivo para estável. Segundo a agência, o processo de desalavancagem da empresa deverá levar mais tempo por conta dos altos preços dos combustíveis. A estimativa é de que a alavancagem da empresa fique em 11 vezes em 2022 e passe para entre 6 e 7 vezes em 2023. Na outra mão, existe a expectativa de que a retomada do tráfego aéreo ajude a aliviar a situação da Gol. E a Camil Alimentos anunciou que está na área na categoria de biscoitos por meio da aquisição da Amabel, uma empresa da PepsiCo. O valor do negócio não foi divulgado, mas estabelece que a Camil possa usar a marca Toddy em biscoitos por 10 anos, assim como as marcas Doce Vida, Mirabel, Elvis e Pavezino. A aquisição ainda depende da aprovação do CAD e o negócio faz parte da estratégia da companhia, que já adquiriu 5 empresas desde julho de 2021. E a Wisconsin anunciou a compra de participação societária em duas corretoras de redes de concessionária de veículos, uma do grupo Primavia e outra do grupo Lelac, bastante forte no Paraná. O valor das transações não foi revelado. E por fim, a Petrobras foi intimada a apresentar sua defesa em uma ação judicial para a impugnação da nomeação de Caio Paz de Andrade como CEO da companhia. A ação é de autoria de Mário Alberto Dalzó, presidente da Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras, a Ana Petro, e do senador do PT, Jean Poupá Prates. Caio Mário Paz foi eleito em 27 de junho pelo Conselho da Companhia e a ação contra o novo CEO foi ajuizada no dia seguinte.